Saudações meus amigos e as amigas do canal Viajando com Kiko Bonesi, vamos para mais um vídeo e agora já para finalizar um contrato, na verdade finalizei já um contrato aqui em Uruguaiana e tudo começou lá em Itabuna e a gente finalizou aqui em Uruguaiana, já descarreguei a gente não pode mostrar o que está descarregando, as manobras então da descarga então fica só, vou mostrar o pátio para vocês, a gente vem sempre aqui Uruguaiana, beleza? tá para mudar, o pessoal está fazendo um prédio novo da Borg Express aí, beleza? e o bonitão aí está numa agonia para ir embora, cansado hoje não é sempre em casa, amém, amém, aí ó bora lá então, simbora que a pegada agora é longa, mas Caxias é logo ali, vem comigo, bora bom, finalizamos a descarga então né, bora para casa, aí essa é a quantidade de caminhão aí que está esperando para carregar tem uns que estão esperando para carregar, para ir para o lado do Chile, Argentina esse CDC aqui é argentino, ó aquele Negreto lá é chileno, dois Negreto aí, ó R500 aí esses dois aqui é chileno, ó tem uns outros são chileno aqui também, os Mercedão, ó Clinker e o Túlio Dias também é Chile faz a linha internacional, hein e ali é a frota da Borg Express, hein Scania e Volvo só, ó tudo desse padrão, hein carreta três eixo com um eixo distanciado, né dois juntos e um distanciado no cavalo toco, todos eles são assim o padrão deles aí que é um depósito alugado, né eles estão fazendo um um próprio até o final do ano, acho que está pronta aí, ó a Júlia estava falando aí esse é o Cristiano a portaria então tá, meu jovem feito um abraço bora acelerar para para Caxias do Sul pra casa olha o Aladinho conhece o Aladinho? não é aquele lá da do tapete mágico? é Aladinho transporte os tapetes é mesmo, é transporte os tapetes e é ele é o Aladinho Aladinho isso é o DAF aqui tem outras empresas também, né tem mais do que uma empresa aqui dentro tem mais do que uma empresa aqui dentro e a temperatura já tá aqui na casa dos 32 graus tem uma previsão aí para o frio vai esfriar com força e essa região é normal, né essa região aqui é normal de fazer frio e aí só que tem feito uma seca danada pra cá, né chovendo é que não tá olha o Batista eu acho que é o Batista que tá vindo ali da caminhoneta é via de ligação é o Batista é, já é o Batista limite de velocidade é de 30 km por hora com medida de sinal GPS pra que lado que nós temos que pegar agora? pra onde? pra cá, né? pra cá, cima pra cá que lado? esquerda ou direita? esquerda acho que vou ter que sair pra direita pra esquerda iria contra a mão acesso com a mão ae, 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 ae você já pode omitar sim, mas o sentido é à esquerda outros rios voa do aranha vou mostrar alguma coisa a surter ali é a Uruguaiana fronteira Brasil-Argentina pra frente Mas aí na frente já temos, bem próximo da fronteira. É, agora vamos indo, devagarinho, devagarote, até em casa, vou parar só para almoçar agora. Não, pode não, infelizmente não pode. Vocês aguentam um pouquinho mais no vídeo aí que vocês vão ver agora, né, a gente vai ver aqui no sentido capital Porto Alegre, vou mostrar aí onde o nível da água está, tinha umas lagoas, tinha não, tem as lagoas ali, mas está bem baixo o nível da água. Vocês tem uma base do que é a seca que está aqui, não chove. E é época, né, no verão aqui, Rio Grande do Sul é assim mesmo, mas ultimamente tem feito umas seca danada aí para cá. Para cá que eu digo aqui no Rio Grande do Sul, né. É, mais um contrato aí finalizado, tudo certo, graças a Deus. Vamos em busca agora de carregar lá em Garibaldi, vamos ver se essa semana carrega de novo, se não carrega essa semana carrega na outra, ver como é que está a programação. Por que que não carrega nada aqui para voltar? A maioria dos caminhão que vem aqui ó, descarrega aqui e vai embora. Aqui a mais é para deixar. Está tão difícil para quem é daqui, imagina quem vem aqui só para deixar aí, mercadoria. Aqui ó, queria mostrar para vocês ó, olha como é que está o nível aí desse represado que fizeram aqui ó. Pode ver que tem uma contenção de pedra lá né, represar a água. Olha onde é que a água ia, onde está as ovelhas pastando ali ó. A água vem aqui ó, na cerca aqui ó. Está um pouquinho né. Nossa, onde é que a água vinha aqui? Essa parte mais, está marcando aí ó. Ah, peraí. É, pura poxa. E aí? Na ansiedade? Vai para casa? Volta de novo fazendo mais uma viagem ou não? Talvez. Talvez. Não foi, não foi muito satisfatório? Cansativo. Ah, foi muito cansativo. Então aí tu tira uma base né. Uma viagem dessa eu tinha que chegar em casa e ficar quantos dias descansando? Uns cem. Uns cem? Uns cem dias? Hahahaha. Então tu imagina o pai ó, chega, muitas vezes fica o quê? Três, quatro dias em casa, depois tem que ir de novo. E aí? Tu viu quanto que é trabalhoso? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se precisasse trabalhar de caminhão, tu ia dar conta, será? Se tu me acostumasse assim. Se tu se acostumasse? É. Mas nem tem tendência né? Nem quer viajar com caminhão né? Talvez, ainda não sei. Tchau. 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 Hoje exercendo tal função Passou por um professor Que teve que aprender o Beabá Eu digo Beabá porque Teve que aprender a ler Teve que aprender a escrever Teve que aprender a fazer conta E depois foi evoluindo Mas teve um professor para fazer isso O ensinamento O conhecimento você aprende com o professor Educação você aprende em casa Vem de berço Educação Certo Agora ensinamento, conhecimento Se você aprende no colégio Na universidade Aprende com o professor Então é uma das profissões que eu mais admiro A profissão De professor Tem claro Outras profissões que merecem O nosso reconhecimento Muitas das profissões Que exercem uma atividade Que é essencial para todos Seria de nós sem eles Não vamos muito longe Um gari Aquela pessoa que trabalha lá Para juntar o lixo que a gente produz E ele está ali trabalhando É um serviço Que é sujo Tem cheiro Tem aquela dificuldade Tem Mas é uma pessoa que escolheu Para fazer aquela função Certo Certo Tem muitos que trabalharam Ou trabalham ainda E estão ali E o filho acompanhando tudo aquilo E quer ser a mesma coisa que o pai É Por que não? É uma profissão digna É Um bombeiro Está lá arriscando a sua vida Muitas vezes Para socorrer as pessoas O policial Está todo dia ali Para manter a segurança O médico O teu motorista particular Que te leva todo dia Para o serviço O motorista do ônibus Ou o motorista da van Ou o motorista do micro ônibus É um motorista Ele está ali Ele está te servindo Está sendo pago? Está Claro Está sendo pago Mas não é porque ele está sendo pago Que Ele tem que ser humilhado Ou tem que Ser tratado de uma certa forma diferente Ah Porque exerce tal função Não é um executivo Não Eu acho que As pessoas têm que ser tratadas Todo mundo igual É um ser humano Independente da função Por isso que eu digo Eu sei conversar Um mais humilde Como também O cara que é Um executivo Um empresário Eu trato as pessoas Todo mundo igual Independente da Da posição Financeira Onde o cara está O poder aquisitivo Que o cara tem E eu acho que Assim como a gente está lá embaixo A gente pode estar lá em cima E ao mesmo tempo A gente pode estar lá em cima Quando menos espera O tombo é grande Pode cair Pode voltar Ficar lá embaixo Então O que prevalece É a humildade A gente tem que ser Tem que ter humildade E Tratar as pessoas Todo mundo igual Onde quer que você chegue A gente tem que ter humildade Primeira coisa Ter bem tratado E querer cobrar Por isso ainda Nossa A pessoa foi mal educada Pessoas que não se enxergam Não se colocam No seu lugar Tem pessoas É Tem uns que criticam Dessa forma Mas não agiu De tal maneira Para Para ser tratado Como tal Uma educação Se a pessoa é educada Chegou Como eu disse Comprimento Bom dia Boa tarde Boa noite Você já está sendo educado Você vai ser Tratado com a mesma educação Se você vai Encontrar pessoas Que são educadas Também O tratamento é igual Mas Infelizmente Existe As diferenças As pessoas Elas deixam subir Para a cabeça Principalmente Quando se tem Poder e dinheiro A pessoa Quando ela tem poder E dinheiro Tem pessoas Que acham Que porque tem dinheiro Tem poder Também Ah Eu posso Faço Eu pago Para fazer E muitas das vezes Não consegue Comprar certas coisas Com o dinheiro Que tem E tem muitos Que tem poder E muitas vezes Não conseguem fazer O que gostariam De fazer Mesmo tendo Aquele poder O poder O poder de ressuscitar Não tem Pode ter o poder De fazer alguma injustiça Mas o poder De ressuscitar Não tem O poder de evitar A morte Não tem E aqui é A gente só está Emprestado Tempo de passagem E o nosso dia a dia A gente tem que viver Da melhor maneira Aproveitando as oportunidades Também Da nossa vida Se você tem Uma oportunidade No seu dia De ser feliz Aproveita esse dia Porque amanhã Só a Deus Pertence O passado Já foi Você não consegue Inverter O que aconteceu O futuro Você não sabe O que pode acontecer Você pode planejar Alguma coisa Para amanhã Daqui a uma semana Pode Agendar Fazer tipo Um agendamento Fazer uma programação Mas se algo aconteceu Que não deu Certo Naquela programação É porque Era para ser Daquele jeito Não adianta É como a gente Sempre diz Naquele velho ditado O futuro A Deus Pertence Então Você tem que aproveitar E é o presente É hoje O momento E dá valor A sua vida E agora Aqui então Só fazendo A BR290 Já para Deixar então O pessoal informado Qual que é a situação Agora A gente finalizou Então o carregamento O descarregamento Descarregou Em Uruguaiana Uma carga Que a gente pegou Lá em Itabu Na Bahia Foi aproximadamente Quatro dias e meio De viagem Há cinco dias Voltamos aí Cinco dias E Aproximadamente Deu uns Três mil e quatrocentos Quilômetros Tudo certo Graças a Deus Tudo dentro Da Da nossa Programação E agora Então deixando Uruguaiana Já no retrovisor Na saudade E na ansiedade E a gente está Indo para Caxias do Sul Agora Indo para casa O que vai acontecer Essa semana E agora Fazer alguma Manutenção Que tem que fazer Deixar organizado O caminhão Me organizar também Com os meus Com os meus Assuntos pessoais Tem que resolver E ir para a próxima viagem Subindo o Nordeste Novamente Beleza Essa aqui É a BR290 Famosa Rodovia Osvaldo Aranha Que é a mesma Que Que emenda Lá Porto Alegre A Osório E a Freeway Freeway É só de Porto Alegre Mas a numeração Mas a numeração Aqui da rodovia É uma só BR290 E vamos que vamos Valeu A gente se encontra Então nos próximos episódios Você vai acompanhando Então a nossa Trajetória Nossa viagem E tudo certo Se der certo Fazer o registro Chegando Para finalizar O tudo e mais tudo Dessa viagem Chegando em Caxias Tudo certo Se não der Beleza Valeu Certo? Certo Certo com C Ou com S? Com C Se for com S Tá Errado Tá errado É Então tá Muito bem Até os próximos episódios Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês E a gente se encontra Então No decorrer das viagens Valeu Tudo de bom Tchau 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 Fui Tchau Tchau Tchau